Eu sou de passado, eu tô de olho no presente Eu sei que o futuro reserva o melhor presente Essa fita é uma escada, eu subi mais um degrau Tô na estrada de Sueda, aqui tá mais de 30 graus Obro meu joelho, novo dia, nova prece Aqui se tu dormes, tu não cresce mentalmente Essa fita é uma escada, eu subi mais um degrau Tô na estrada de Sueda, aqui tá mais de 30 graus Provando a minha existência com a caneta boy Agora faço entregas tipo um motoboy Afoguei a tristeza nesse mar de reiras Dispensa cheia e a nave é minha espera Pra conhecer o mundo sem perder o meu foco Saí do submundo, tô pronta pro topo Matei os meus demônios pra viver o meu sonho Pra casa eu levo o pitel e nunca desaforo Primeira gravação aos 16 Atrevida foi a cassete que me fez reconhecer Que eu precisava seguir, mas antes de tudo agradecer Aos meus pais que me deram a vida com amor fuzi crescer Hala bag pros que dizem que criaram cacharel Engraçado é que eles sabem que não tiveram papel Só junto a contar papel, é tudo graças a cartel Já caí mas levantei, eu quero levantar o troféu Vivo e aprendi que experiência não vem com os anos Vivo e percebi que a minha experiência veio com os danos Dobrei os joelhos, Deus abençoa os planos Back sempre protegida pelos anjos e pelos manos Já nem falo muito, sei que o pipo não percebe Fresco se eu bater na rocha, rocha vira um iceberg Dou valor que não te impresso, nem tudo envolve cash O que me deixava mau agora, só me fortalece Quem vê cara, não vê correria Então filho sonha alto, a minha mama dizia Yeah, eu tenho familiares que pra mim são estranhos E eu fiz alguns amigos que viraram família Yeah, e eles disseram não guarda rancor Mano guarda paper, se eu teus shots deixam drunk Um dois shots me fazem sniper, não vivo de forma perfeita Essa rita humana eu digo sorry, nem vivo pra pôr no story Sou vivo pra fazer story Passado passado, todo e olho no presente Eu sei que o futuro reserva o melhor presente Essa vida é uma escada e eu subi mais um degrau Toda a estrada de sueta grita mais de trinta graus Cobro meu joelho, novo dia, nova prece Aqui se tu dormes tu não cresce mentalmente Essa vida é uma escada e eu subi mais um degrau Toda a estrada de sueta grita mais de trinta graus Com a toalha na mão enxugando o que me dá fruto O sucesso é pra quem trabalha, não importa Se é pouco ou muito, passo a passo atrás das notas Quero o sax do nanuto, o gelo dos pés à cabeça E o resto atrás do canudo, dem Deixa a trocar de caneta a gaveta repleta de tinta sublime, dem A mama disse meu filho se foca e trabalha não te metas nisso, dem Mas massacralha esses rappers é trabalho fácil tipo passo lipcreme Porque até o nigga mais chato da banda do reira quando tá comigo treme Entretanto mama teu filho tá bem entregue Desta educação e agora cuspo o verso bem prego Tô a falar de Hassle com Hassle, a mama no Feu Ted Da street tipo elite com a baby broca Feu Ted 2020 cartão sem contrato, contacto formou no carimbo família Meu fé com qual é no black em Obito com Ivandra Caxairão no palco partilha Seis anos formando rima, versos com contexto, texto bem quadrado, planilha Enquanto o resto que rabo o encargo do papo sou lobo que leva a matilha Me mantém vivo por algum motivo positivo Porque se fossem negativos estaria indeciso, sem objetivo Mas o que eu cultivo é produtivo, minha arte não me incentivo, então sirvo Eu tenho estrelas no céu olhando por mim, eu nem quis Sinto um brilho na terra por todos que eu já perdi Já me vi para tudo fim, odiado como Cris Hoje, nem sou Tupac mas todos de olho em mim Então se na vida tudo que eu tenho devo aprender a vive-la Sem desespero com muito empenho fazendo a arte mais bela Eu reconheço que sou pecador I'm sorry God, mas até sou grato por todo amor E por cada bênção God, dizem que man é tudo Mas não faço tudo pelo man, a minha família é tudo E por eles eu dou a minha life, yeah Cada instante mais distante Nesses jogos relevantes, nosso work contagioso Hey man Lá vou eu novamente no mesmo caminho Perspectiva diferente com Deus e não sozinha I don't know how you feel I don't know how you feel Without you God I don't know how you feel We going out without you God Sozinha iluminada sabendo que algo bom se avizinha Não te percas com uma equipa, vais mais longe Isso é algo que se sabe, não se é devia Os erros nos trouxeram até aqui Vocês são reflexo de tudo que surge De tudo que surge Vocês são reflexo que surge São tudo que surge Vocês são reflexo que surge Eu só tenho passado Tô de olho no presente Eu sei que o futuro rezava o melhor presente Essa vida é uma escada Eu subi mais um de grau Tô na estrada de sueta Aqui tá mais de 30 graus Brr-rå-bah-barrah Brr- 컬�ra-barrah Obrigado.